Oi galera do canal, tudo bem? Aqui é Simone Schultz, do canal e do blog Empreendendo Junto. Hoje eu quero dividir com vocês um pensamento. O pensamento é, lute pelos seus sonhos. Você tem lutado pelos seus sonhos? O que você tem feito de diferente para que você consiga realizar os seus sonhos? Na maioria das vezes a gente acaba abandonando o sonho, né? Seja por condições financeiras, seja por causa da família, seja por causa de um relacionamento. Mas qual é o valor de um sonho para você? Será que você é totalmente realizado? Será que não fica um vazio, a falta de algo, quando você não luta pelos seus sonhos? Quando você não luta por aquilo que você realmente queria fazer, gostaria de fazer? Existem vários tipos de sonhos. Se tem sonhos materiais, sonhos de relacionamento, sonhos, seja uma viagem, um carro, ter uma casa, ter, trabalhar em algum lugar, estudar, fazer um curso diferente. Gente, não importa qual é o sonho, qual seja o seu sonho. O importante é que você tenha condições de viver em ele, que você possa viver em ele. Porque senão você acaba alimentando uma frustração, um sentimento ruim que fica guardado dentro de você, que você acaba desforrando em alguém. E geralmente são as pessoas que mais estão perto da gente, que a gente mais ama, que a gente acaba desforrando essa falta de algo. Se você sonha, ah, eu quero ser uma costureira, vai estudar, procura, ah, não tenho dinheiro para comprar uma máquina. Dá um jeito, pega um caderninho e vai anotando. Quanto que é o valor? Quanto que eu preciso guardar por mês para conseguir isso? O que eu posso fazer a mais do que o meu trabalho para conseguir ter uma renda para comprar isso? E a mesma coisa de um curso, de uma faculdade, de uma roupa, de um tênis, de uma viagem. Às vezes a gente se limita, ah, eu tenho esse trabalho, eu só tenho esse valor, não tem como eu fazer. Pronto. E fica aquela coisa, ah, coitado de mim. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de coitado de mim e começar a ver as possibilidades que a gente tem todos os dias. Porque todos os dias aparece alguém na sua vida que você pode aproveitar essa pessoa para conseguir realizar alguma coisa. Vai aparecer alguém que tem cursos, que seja dono de algum curso, de alguma instituição que pode te ensinar, que você pode negociar uma forma de você conseguir pagar esse curso que você quer. Você pode encontrar alguém que vai fazer uma festa de aniversário, um batizado, um casamento, alguma coisa que você pode vender um doce, um convite, um enfeite e pegar essa renda extra para fazer o que você quer fazer. Seja uma reforma na casa, seja comprar uma roupa, seja viajar. Existem várias possibilidades. É porque às vezes a pessoa reclama que não tem emprego, 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 emprego. Só fica focado no emprego. Não enxerga a variedade, a gama de oportunidades de trabalho que a vida coloca na nossa frente. Na internet mesmo existem mil possibilidades de você ganhar dinheiro. Seja editando vídeos, editando vinhetas, fazendo montagens gráficas, artes gráficas. Seja vendendo como afiliado, vendendo produto físico, montando uma loja virtual. Ou colocando seus produtos da loja física na loja virtual. Seja prestando consultoria de marketing. Existem tantas possibilidades. Fazendo um blog, monetizando com AdSense. Fazendo um canal no YouTube, monetizando também com AdSense. É tanta variedade de ganhos. Isso é só o básico. Você tem tantas possibilidades de você faturar na internet, faturar fora, no mundo tradicional, mundo real. Começa a abrir um pouquinho a mente e enxergar as possibilidades ao invés de só enxergar os problemas. Tudo começa aqui. Quando você muda o seu pensamento, tudo muda ao seu redor. Porque você para de focar no problema e começa a focar na sol, sabe? No que você pode fazer hoje pelos seus sonhos. Pense um pouquinho. Enxerga além do que os seus olhos podem ver. Se hoje as coisas não estão boas, se você não enxerga as possibilidades, comece a anotar no caderninho o que você poderia fazer para sair dessa situação e vai começar a chover oportunidades para você. Porque a vida é assim. Você tem o que está se passando na sua mente. Então, se veja bem, próspero, realizado. Com saúde, com amor, com alegria, com a família, com tudo que você sempre se meter. E as coisas vão começar a acontecer para você. Tá? Esse é o pensamento do dia. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí. Curte o canal, se inscreve para acompanhar mais pensamentos como esse. Beijo. Tchau.